Bem-vindos ao Curioso News! Finalmente o James Webb está na América do Sul! Sim, ele chegou nesta semana à Guiana Francesa e está agora aqui coladinho no Brasil. Mas transportar o mais sofisticado telescópio de todos os tempos não foi uma tarefa fácil, foi uma verdadeira aventura. Veja só o tamanho da encrenca, o projeto do James Webb custou 15 bilhões de dólares, possui peças muito sensíveis, pesa 6 toneladas, não pode ter contato ao ar livre e precisa ser levado em uma jornada de mais de 9 mil quilômetros envolvendo trajetos em terra e no mar. E aí, você teria frio na barriga para se comprometer com uma tarefa desse porte? Pois é, nem eu! Mas o importante é que eles fizeram e conseguiram! Veja agora como foi a aventura do James Webb em sua última viagem dentro do planeta Terra antes de ganhar o espaço. Vamos para o vídeo! Vendo agora o telescópio de infravermelho James Webb já pronto, todo bonitão e aprovado em exaustivos testes, é difícil imaginar que já são mais de 25 anos de projeto. Mas vai valer a pena, o James Webb é o sucessor do Hubble e através do seu poder de alcance muito maior, quem sabe o que vamos descobrir em um futuro próximo. Agora imagine a responsabilidade de transportar este telescópio tirando-o da Califórnia e levando-o até a Guiana Francesa, aqui na América do Sul, em uma distância de mais de 9 mil quilômetros. Ainda mais nessa fase, onde estamos nos passos finais para enviá-lo ao espaço. Lembre-se que estamos falando do James Webb, onde tudo de ruim que poderia acontecer para atrasar o projeto, de fato aconteceu. A montagem do telescópio foi realizada em uma gigantesca sala limpa do Northrop Grumman, em Redondo Beach, na Califórnia. É um ambiente altamente esterilizado com um rigoroso controle de contaminação. As peças do James Webb, desde a sua fabricação, nunca foram expostas a camadas de poeira ou contaminantes. Agora veja que não adianta nada construir um telescópio em um ambiente tão limpo, se na viagem até o local de lançamento, ele acabe sendo exposto ao ar livre. Assim como qualquer objeto que é levado ao espaço, o James Webb deve chegar limpo e sem contaminantes até o compartimento interno do foguete, que o levará ao espaço. Mas o problema é que o James Webb é um equipamento muito grande e sensível. Então como levar para outro continente um equipamento tão sofisticado e que não pode ser exposto ao ar livre? Bom, todo telescópio que se preze precisa de pelo menos uma maletinha de transporte, não é assim? E é claro que o James Webb também tem a sua maletinha, só que nesse caso uma maletinha bem grande. Em tradução literal, o seu nome seria transportador de telescópio espacial via ar, terrestre e marítimo. Na prática, o Stars é basicamente um container, mas não um container comum, mas sim uma câmara de isolamento, com controle de contaminantes e temperatura. Pesa incríveis 76 toneladas. O Stars foi equipado para quaisquer condições extremas ou inesperadas que o James Webb possa encontrar durante a viagem. Mas devido às suas dimensões, não pode trafegar por vias muito pequenas e também deve evitar curvas em cruzamentos muito estreitos. Por causa da sua altura, também não pode passar abaixo de pontes muito baixas. E também tem o problema do peso. Se juntarmos o peso do Stars mais o peso do James Webb, torna-se arriscado passar por pontes pequenas e enfrentar asfaltos com buracos. Até mesmo um bueiro pode se tornar um grande problema. Devido todas essas limitações, o translado do telescópio foi planejado com, literalmente, anos de antecedência. Foram utilizadas fotos de satélites e foram realizadas várias vistorias presenciais em cada área por onde o Stars poderia passar. Algumas rotas levaram até uma semana para serem pesquisadas. Foram catalogados cada problema que poderia atrapalhar a viagem do James Webb. E no final de cada pesquisa, os engenheiros ainda faziam o levantamento do que ainda poderia ser melhorado para otimizar a viagem do Stars. Como, por exemplo, preencher buracos, podar árvores e até mover semáforos. Também foram planejadas rotas alternativas, os famosos planos B, para o caso de algum imprevisto acontecer durante a viagem. Setembro de 2021 Começam os preparativos para o transporte do James Webb. Mesmo com as enormes dimensões do Stars, o James Webb precisa ser dobrado para caber em seu interior. Cuidadosamente, o telescópio é acoplado na carroceria do Stars, que depois é fechado e lacrado. E então, chegamos no dia 26 de setembro. E o container finalmente ganha as ruas. E o James Webb deixa o Northrop Grumman para começar a sua saga até o espaço. A próxima parada agora é o porto de Seal Beach, também na Califórnia, onde um navio o aguarda para a viagem até a Guiana Francesa. Nesta etapa, são 41 quilômetros de distância. Para manter o caminho suave, o trajeto foi realizado em velocidades entre 8 e 16 quilômetros por hora. Como planejado, o trajeto seguiu sem problemas. E ufa! Dentro do prazo. Pela manhã, o James Webb já estava no porto de Seal Beach, onde o navio MN Colibri o aguardava para o embarque. O MN Colibri também não é uma embarcação qualquer. Trata-se de um navio especializado no transporte de equipamentos espaciais. É muito utilizado pela ESA para transportar equipamentos para os Estados Unidos e também para a Guiana Francesa. E por fim, o MN Colibri deixa o porto. E o James Webb se despede da Califórnia pela última vez. No dia 5 de outubro, a embarcação cruzou o canal do Panamá, entrando na última etapa para concluir a viagem do telescópio. E finalmente, no dia 12 de outubro, chega ao fim a grande jornada do James Webb, chegando à cidade de Kuhu, na Guiana Francesa. Significa que acabou? Não, ainda não. Agora o James Webb passará por aproximadamente dois meses de preparação até o dia do lançamento. O telescópio mais sofisticado do mundo será levado ao espaço pelo foguete Ariane 5. O lançamento ocorrerá no Espaço Porto Europeu, na cidade de Kuhu, na Guiana Francesa. E está programado para o dia 18 de dezembro deste ano. Agora é ficar na torcida, pois a grande aventura do James Webb ainda vai começar. Este foi o nosso vídeo de hoje, se gostou, não esquece do like. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.